E aí galera, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Coyote, eu tô trazendo mais um vídeo de Fortnite e hoje é vídeo de loja The Item, moçada, e vai vir o Laser Bean, acho que assim se fala o nome do youtuber aí na loja The Item, moçada, teve o campeonato ontem, se você não ganhou a skin, você vai poder comprar ela hoje, vai atualizar a loja daqui a pouquinho, ó, vamos ver se vai vir a skin aí, deixa eu ver e veio, veio o pacotão, espera aí, deixa eu ver o pacotão aqui, moçada pacotão Laser Bean, acho que assim se fala o pacotão aí, moçada, por 1800 V-Bucks se você for comprar, moçada, eu quero pedir uma coisa pra vocês, vou voltar aqui primeiro eu vou mostrar aqui, ó, vocês vêm aqui em apoiar o criador, põe minha tag Coyotes P, moçada e isso você não vai gastar nada mais e faz uma diferença enorme na minha vida então eu vou mostrar pra vocês o pacotão que veio aí, veio a skin dele aí, o Laser Bean aí, bem top aí deixa eu ver o estilo, tem quatro estilos, moçada, tem o estilo com a camiseta amarela o estilo com a camiseta cavada aí, o estilo com ele com o capacete de obra e o estilo dele com o chapéu aqui, ó, de fazendeiro aí, ó, bem show de bola tudo mostrando joinha, tá tudo joinha aqui, ó então esse daí é a skin por, deixa eu voltar aqui, tá no pacotão, ainda não sei o preço dela mas eu vou mostrar pra vocês, tem a mochila aqui, BB Biscoito, bem top aí, eu gosto dessa mochila aí, moçada teve uma aí da, acho que faz umas temporada passada, teve de Natal aí eu também ganhei tipo esse BB Biscoito também aí, deixa eu ver também a dancinha bem show de bola, tem só a picareta também, vou mostrar o barulho dela aí, ó tem dois estilos, moçada, deixa eu ver os estilos dela, tem o estilo dela aqui, ó menor aqui, tipo um martelo e tipo um machado, acho que é assim que se fala, hein tem dois estilos aí da sua picareta, então veio o pacotão, deixa eu ver aqui os itens separados 1500 V-Bucks, que é a skin dele aí, 1500 V-Bucks, a skin aí, moçada, bem show de bola aí se for comprar, lembra de apoiar a Colhote SP, que você vai ganhar 10 partidas depois que você comprar a skin me apoiando, beleza? deixa eu ver o que tem mais aqui, tem a sua picareta por 800 V-Bucks aí, nos dois estilos bem show de bola, tem a dancinha por 300 V-Bucks aí, gostei bastante desse gesto aí também, acho que é só, né? vixi, já ia falar, então deixa eu voltar aqui, vamos ver que tem mais na loja aqui em destaque também tá a skinzinha aí da Sirine, Sirine, acho que assim se fala bem show de bola, vamos ver os estilos dela aí, tem os dois estilos dela aí, ó bem da hora essa skin aqui, deixa eu voltar aqui, tem 1200 V-Bucks tem sua mochila beijinho nas costas, bem top também tem aí Lobo, skinzinha top, eu gosto dessa skinzinha aqui, ó tem os dois estilos, um estilo branco e um outro estilo cor normal, moçada também tem sua mochila, pacote peludo bem da hora aí essa mochila, vamos ver que tem mais aqui beijinhos afiados gostei do barulho dela aqui, tem lâminas, refletoras, é assim se fala bem show de bola, também tem aqui Bombadeira Estelar, sempre tá aí skinzinha top de 1200 V-Bucks da temporada 1 também tá aqui Arteleiro Estelar, top também temporada 3, tem sua mochila Bolsa Estelar gostei bastante dessa skin, tá aqui, ó, essa picareta eu acho top, só que é muito caro, 1500 V-Bucks aí, ó Gorp, arco-íris deixa eu ver se tem mais aqui dirigível Estelar, bem top aí, esse Glider aí, essa Azadelta deixa eu ver se tem mais aqui, isso só então na loja em destaque só isso loja diária, veio aqui a bruxinha aqui, ó Emília, bem top aí, tem nos dois, esse estilo aqui é o mais top, moçada Ah, tem o estilo de Adjia também que ficou show de bola, mas esse estilo aqui é o que eu mais gostei, tem quatro estilos essa bruxinha bem da hora aí, por 1500 V-Bucks, se eu não tô enganado, é isso mesmo tem aqui mais aqui, tem aqui Traíra, skinzinha aí de evento aí de verão aí, bem show de bola, 1200 V-Bucks Concha Floral, bem top aí, deixa eu ver se tem mais aqui Adagas duplas, onde está o barulho? Gostei do barulho aí E animado, gesto em top aí da temporada 3 Bem show de bola, também tá aqui Canção, que de ontem Vou tirar aqui, não sei se tem direitos autorais chamado, para a batalha E também, acho que só, então é loja diária, é só isso Pacotão, cinco meses na loja tá aí E também o clube Fortnite, moçada Então saiu o Flash, saiu aí o Street Fighter aí, também tá os skins E veio o pacotão do Laser Bean, acho que assim se pronuncia E moçada, se você for comprar algum item, moçada, se puder me apoia que ajuda bastante Muita gente deixou de me apoiar, e isso faz uma diferença enorme Se você gostou desse vídeo, deixa o like, se inscreva no canal Dá aquela força pra gente, e um forte abraço e fica com Deus